Fala aí pessoal, beleza? Giana, galera, vim desculpar com vocês, tá? Também porque... Porque eu não gravei vídeo, né? Semana passada, né? Porque, gente, semana passada foi meu aniversário, né? Pô, coisa boa, né? Foi muito top. Então, não tem quase nada, vai ter só a semana que vem, falou? E, galera, olha só. É... Também faz três domingos, né? Que eu não gravei vídeo. Primeiro foi porque... Dois domingos, foi porque, gente, meu computador ele tá mal bosta. Ele não tá pegando direito. E... Vou ter que mandar ele pro conserto. Agora... É... Tipo assim, eu tava passando pro computador, né? Pra poder agitar alguns erros, né? No vídeo. E agora eu não vou poder conseguir agitar muitos erros. Mas eu vou deixar assim, né? Pra ficar mais natural. Mas quando eu consertar, vai melhorar a qualidade do vídeo. Como a gente falou. E também eu vou trazer stream. O canal, como eu avisei pra vocês. Não dá pra trazer stream. Não dá pra trazer stream ainda. Por quê? Estou sem PC. Mas eu vou trazer... Jogos. Alguns jogos aí. E eu quero que, por favor, vocês... É... Deixem nos comentários. O que vocês vão querer. Por favor, gente. Comenta. Então, galera. Vamos ao vídeo, né? O vídeo de hoje, gente... É sobre um assunto bem... É... Tipo assim... Um pouco... Peculiar. Vamos falar assim. É... Sobre a desconfiança. Quem não teve uma desconfiança aí, né? Tipo... Quem não teve aquela desconfiança assim... Do namorado... Tá traindo a namorada... Ou... A namorada traindo o namorado... Tipo... Tal... As coisas assim, né? Porque isso aconteceu comigo... E eu vim descobrir isso agora, mano. Coisa estranha, né? Coisa estranha, né? Isso é normal. Eu descobri que... É... Eu tava namorando com uma garota, né? Aí... O moleque... Era meu amigo... E ela ficou com ele. Ela terminou comigo. Play. Acabou. Tchau. Foda-se. Bye bye. Beijos. E eu ficou com ele. E eu vim descobrir isso ontem. Esse ano. Eu fiquei muito puto. Eu não falei nada, né? E... Também temos um assunto... Bem engraçado, né? É... Muitos daí também... Com certeza já assistiram o filme... Cegonhas. Hum... Gente... Esse aí é um filme muito engraçado, tá? Pra quem quiser assistir o vídeo, tá? O filme... O vídeo não. O filme... Gente... Tá em todos os cinemas. Falou. É... Procura aí um cinema próximo da sua casa. Falou. E... Gente... Esse assunto... Esse aqui é muito rápido, né? É... Não vai demorar muito. Eu vou... Porque eu não vou gravar vídeo hoje, né? Não é nem pra eu estar gravando. Mas eu precisava. Porque eu precisava dar esse aviso pra vocês. E, gente... Na... Eu vou fazer um roteiro melhor, tá? Eu fiz esse roteiro bosta. Porque eu peguei de última hora. Então, eu fiz isso. Com certeza, né? Mas... 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 Olha que legal. Tem sempre o mais, né? Sempre tem o mais profundezinho. Pois é. Semana... No domingo. Ou no sábado. No sábado. Ou no domingo. Eu vou fazer... Eu vou elaborar um roteiro. Bem legal aqui. E... E vou gravar o vídeo. Pelo menos pra melhorar, né? Porque tá muito ruim. Vocês perceberam, né? Eu não tô com a máscara do COVID, né? Eu tô com a máscara do Blitz. E eu não vou poder utilizar mais a máscara do Blitz. Porque ela está rachando bem aqui. Pera aí. Ela está rachando bem aqui. E eu fiquei triste. Eu vou ter que comprar outra máscara do Blitz. Isso não vem na casa agora. E, pois é, gente. É... Eu vou ficando por aqui. Falou, sabe? Nesse pequeno aviso, tá? Sobre... É... Esse assunto, né? Que é a desconfiança. E o vídeo já tá ficando um pouco longo. Já tá em quatro minutos. Então, eu vou ficando por aqui. E... Na... No domingo. Ou no sábado. Acho que... Provavelmente eu vou gravar no sábado. Porque acho que o sábado pra mim é melhor. Então, no sábado eu vou trazer vídeo pra cá pro canal. Falou. É... Sei lá. Uma coisa bem bacana, tá? Um texto... Um texto bem legal. Vou trazer assuntos bem tops, tá? Eu vou escolher uns assuntos aí muito loucos. E vou falar aqui. Beleza? Então, ó. Mas se vocês quiserem escolher um assunto bem legal, que aconteceu com vocês, manda pra mim. Que eu vou ler e vou falar aqui. E se vocês também... E se vocês têm desconfiança de sua namorada, de seu namorado, por favor, deixa aqui nos comentários. Falou. Curta esse vídeo. Se inscreve no canal. Curta aqui pra poder fortalecer o falou. E se inscreve no canal. Porque... Ah, vamos falar uma coisa. Esse canal tá um pouquinho fraquinho, né? Mas eu vou tentar dar aquele impulso dele. Vou trazer coisas... Coisas fodas pra esse porra desse canal. Pois é, galera. Vou ficando por aqui. Falou. Então, até a próxima. Valeu. Falou.